Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires começando para vocês neste momento e eu já estou aqui ao lado da Giovanna Gonzaga, Alma Verde, Ateliê Botânico. Gente, para para pensar num paraíso, isso aqui é um verdadeiro paraíso. Eu sempre falo que quem vive no meio da natureza, nas flores e ela como trabalha de uma forma assim também diferenciada que a gente já vai mostrar para você, eu duvido se alguém fica depressivo. Jamais. Não é verdade, Giovanna? Ah, não fica mesmo, porque trabalhar com as plantas é terapêutico, né? Estar na natureza é terapêutico. É isso mesmo, gente. Então é com esta pessoa formidável que nós iremos conversar, mas depois do comercial. Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Austin Bar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Já de volta do nosso comercial, vamos conversar com a Giovana. Gente, o que ela faz é muito lindo. Ela tanto planta flores, planta folhagens, ela vive na natureza. Onde ela mora é um lugar amplo, gostoso, saudável. E ela trabalha também com desidratar flores e folhas. Então, eu fico encantada. Como dizem, faltam palavras para a gente expressar. Como que é este ambiente? É um ambiente que eu amo e que eu gosto. Na verdade, Giovana. Eu fico muito encantada de ter você aqui, de poder trazer para o teu público um pouco da natureza. A natureza se expressando de várias formas. Ela, na plenitude dela, que é a viva, através dos coquedamas. E ela ainda mantendo todas as propriedades dela, todas as características dela e beleza, mas daí desidratada. Eu digo que se ela fica na natureza, se a folha, se a semente, ela fica na natureza. O galho de eucalipto que cai da árvore que vai secar. Ele vai sofrer um processo de transformação e vai nutrir a natureza. Mas, através do processo de desidratação e também do tingimento, que você pode fazer em casa. A gente vai conversar sobre isso. Você pode restaurar essa beleza, manter essa beleza por mais tempo. E trazer para dentro da sua casa, para o seu ambiente de trabalho, a natureza dessa forma plena. Para o dia a dia de hoje em dia, que as pessoas são tão corridas. Para as pessoas que dizem, eu não tenho o dedo verde, Giovana, embora todos nós tenhamos. Através das plantas desidratadas, você tem a beleza da planta, a plenitude dela. Sem que demande que você tenha que colocar água, adubar. Dá menos trabalho, né? Você tem ela bebe-la ao seu lado, sem te dar trabalho. Somente apreciando e trazendo essa beleza e essa energia para a sua casa, para o seu ambiente de trabalho. Verdade. Aqui atrás de mim, eu gostaria que ela falasse a respeito. Ela falou que está feinho. Gente, para mim está lindo. Pode, pode, pode. Uma orquídea. Isso daqui é um kokedama. Kokedama é uma técnica japonesa de plantio que dispensa o uso de vaso. É uma técnica sustentável. Então, a minha filha ganhou de presente, eu fiz o kokedama e ela floriu novamente. Olha como ela está plena. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Kokedama chama-se essa técnica. Por que kokedama? Significa bola de musgo em japonês. Kokedama é o termo em japonês que significa bola de musgo. Então, ele está envolto no substrato da orquídea, envolto em musgo para manter a umidade. E eu ainda passei uma fibra de coco e enrolo com linha de costura para segurar nessa forma. Então, essa cor aqui, meio no caramelo, é linha de costura. Linha de costura com a fibra de coco. Qual que é a vantagem do kokedama? Você vai molhar uma vez por mês, uma vez por semana. Você coloca essa bola na água por questão de um minuto, um minuto e meio. Ela vai sair bastante bolinha. Quando ela parou de sair a bolinha, ela já absorveu a quantidade de água que ela necessita. Você vai fazer assim, vai cair só uns pinguinhos e aí você repõe ela no lugar. Olha só o que ela faz, gente. Com as folhas. Ela pinta tudo e ela monta. Olha só, tipo uma guirlanda. Pode ser guirlanda, pode ser centro de mesa. Isso aqui são folhas de eucalipto desidratada e tingida. E isso daqui é a folhagem do pinheiro, que eu circulei numa estrutura de guirlanda. E depois só fui com cola quente colando as folhas. E ficou essa belezura, gente, que você pode usar de guirlanda ou de centro de mesa, como a gente colocou aqui, com uma vela no centro, né? O gostoso em tudo isso, eu falei pra ela, acho que ela vai muito pro mato, né? Porque é no mato que ela encontra essas coisas. Sim, eu vou muito no mato. Se vocês olharem lá o meu Instagram, Alma Verde Ateliê Botânico, vocês vão me ver fazendo as coletas. E por incrível que pareça, é isso que instiga as pessoas. Porque, gente, eu falo pras minhas seguidoras que estão sempre conversando comigo, eu falo, nós somos muitas. Porque daí elas me mandam foto, elas fazem publicação, elas coletando e me marcam. Por quê, gente? Porque a nossa, nós temos, o nosso Brasil, ele é extremamente rico na parte botânica. Então, se você sai, Tamires, dá uma caminhada, que nem você fala, Giovana, eu saí hoje de manhã e encontrei dois tipos de semente. A gente encontra, encontramos sementes, folhagem, os capins, e tudo isso você pode trazer pra sua casa. pendurar num varal, né? Depois ele pode mostrar. E se você quiser tingir, ou se não, você usa na cor natural que aparece, gente. É lindo. Verdade. Você dá curso ou não? Eu tô dando em parceria com uma colega minha de Cuiabá. Dois cursos. Curso pra desidratar as flores e curso pra esqueletizar as folhas e fazer flores. Você vai ver lá no meu Instagram, eu tô fazendo o tingimento, eu falo pra pessoa como é que é feita, eu mostro a técnica, como é que é feita, né, gente? E eu sempre falo, a única dica que eu não dou no meu Instagram, a única é do uso de produto químico. E sabe por que que eu não dou a dica? Porque quando é produto químico, nós temos que utilizar com segurança, com equipamento de segurança. Com muito cuidado. Com muito cuidado. Então tem que ter a técnica. Então seria irresponsabilidade de mim é dizer, ai, faça com o produto tal. Não, só nesse caso não. Mas, gente, como fazer as árvores, como tingir. As pessoas, eu converso muito com as pessoas. Eu respondo. Trocando ideia. Pode perguntar. Trocando ideia. Eu ganho muito. Porque às vezes, esse dia eu fui fazer uma peça, usei cola quente e tava fazendo com pressa e ela ficou aparente. Mas mesmo assim eu divido com as pessoas. É a ideia. É a ideia. Você pode aprimorar a minha ideia. É sempre isso, né? Eu mostro a ideia, você aprimora a ideia. E aí eu tive vários retornos. Giovana, usa a tinta tal. Pinta com a tinta tal. Então é muito gratificante essa troca. Crescemos todos. Todos nós. Então eu não tenho medo de ensinar. Mesmo dando um curso, eu não tenho receio nenhum de ensinar. Porque o que eu quero é que as pessoas tenham um olhar diferenciado pra natureza. Sabe? Que as pessoas estejam na natureza. Porque nós precisamos restabelecer essa conexão. Porque o que a natureza traz não é uma conexão com a natureza. É uma conexão conosco mesmo. E isso é extremamente terapêutico e curativo. E é isso que eu quero que as pessoas vejam. Eu quero que elas se encantem com a natureza. Que elas estejam lá. Que elas tragam pra casa. Que elas transformem. E que elas vivam bem melhor. Vivam com saúde. Isso. Na verdade. Verdade. Eu vou para o comercial. Na volta, eu estarei numa outra sala mostrando um pouquinho mais o que ela faz. Porque tem muitas coisas nessa casa. Muito. O ateliê dela é enorme. Volto já. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações. E eu estou aqui pra te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções pra decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens pra presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções pra você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção pra servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você pra nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! Bom, agora nós estamos em outra sala, né? Aliás, ela tem vários ateliês aqui. E cada um que você entra, em cada ambiente, você se surpreende. Eu vejo aqui, você fez um tipo um balaio, um cachepô e você colocou flores desidratadas e coloridas. Como dá vida, gente! Isso é vida, isso faz um bem para os nossos olhos. Boa parte dessas plantas fui eu que coletei e desidratei. Os buganviles não e nem as hortências, mas os restantes, as folhagens, fui eu mesma que trouxe. Eu gostaria que você pegasse esse aqui de sementes e mostrar, porque é as sementes que eu junto, sabe? Agora eu fiquei sabendo que eu posso fazer algo bem diferenciado. Olha só, um colar de mesa feito com as sementes que aqui nós conhecemos como orelha de macaco. Outras pessoas conhecem como orelha de elefante. Olha que lindo! Ela tem mais para orelha de elefante, se for analisar. Então, é só você furar com uma broca ou com um preguinho e passa o fio. Isso aqui, ó, é como fazer o acabamento do colar de mesa, você encontra na internet muito fácil, gente. Simples e fácil de fazer. Eu usei uma corda mais rústica. Aqui ficou lindíssimo. Agora nós temos... O colar aqui é com a semente chamada cachimbo de jequitibá. E esse cachimbo, se eu quiser... Aqui está o natural, mas se quiser pintar, pinta. Também pode tingir, aqui ela está totalmente natural. Essa aí é uma folha... Deixa eu pegar uma folha que as pessoas conhecem bem, né? Deixa ela pegar aqui. Essa é folha de uva? Parreiral de uva? É. É, aqui na pista de caminhada da Paraná, tem aquelas árvores enormes lá. Que geralmente no outono ela fica meio dourada. Em Curitiba tem... Acho lindo. Alaranjado, avermelhado. Isso, é aquela. Então aqui, gente, nós usamos um processo químico que chama-se alvejamento. Aqui ele está no alvejamento. Passando um pouquinho do processo de alvejamento, que tem essas duas aqui também. Deixa eu pegar aqui... Isso aqui acho que é pata de vaca, não é? Pata de vaca. Olha como... Gente, pata de vaca, que é um chazinho que para as pessoas, portadores do diabetes, até eles fazem, né? Eu sempre ouvi isso. Mas a forma, a forma que é feito isso aqui, ela é muito linda. Essa aqui, então, olha, isso aqui é um encanto. Isso aqui é um encanto. Quando o processo vai um pouco mais adiante, nós temos a chamada esqueletização da folha. Ela fica transparente, ela fica um tecido vegetal. É incrível como a folha é resistente, gente. Ela não quebra. E aí ela fica super transparente. É o processo da esqueletização. Você pode tingir da cor que você quiser. E a partir daqui, você pode fazer biojoias, você pode fazer flores. Tem muitos Instagrams na internet que as pessoas bordam nessa folha. É uma coisa incrível. Eu não sei bordar, gente. Eu fico fascinada com quem sabe. Isso aqui são flores totalmente naturais, material orgânico. São folhas de árvores. Passaram pelo processo de esqueletização, tingimento e montagem das rosas. Olha só o vestido que ela fez. Ela colocou aqui na manequim. Então, eu usei as hortências desidratadas na cor natural, não foram tingidas. O avencão, aqui está na cor natural. E esse verde mais clarinho, ele está tingido. Aquela samambaia de beira de rio, sabe? Bem... Aquela beira de rio mesmo. Isso. E essa planta aqui de baixo, eu falei para a Tamira, não me lembro o nome. Ela dá uma florzinha compridinha, vermelhinha. Agora, eu perguntei para ela como é que ela desidrata isso, porque não é fácil. Ela desidrata sozinha, gente. Mas o que acontece? Todo mundo tem a dificuldade, porque quando ela desidrata, ela fecha, ela fica tortinha. Então, se você colocar um... Um jornal? É, um jornal, um papelão. Coloca várias folhas, coloca um outro papelão em cima e o peso. Você vai fazendo camadas e peso. É, ela vai desidratar como se fosse uma prensa, né? A única coisa que você tem que ficar olhando para que ele não mofe, nós... Tem lugares que é muito úmido, né? Nós moramos num lugar muito quente, né? Mas tem pessoas que não. Então, só observar isso. Aí, ela vai secar. E você quer tingir depois, mesmo com o verde, porque ela vai ficando num tom amarelado para o craft, né, gente? Aqui, nós temos três cores. O azul, o verde e esse tom marrom, meio avermelhado. Você vai misturar na água, anilina de álcool, corante xadrez e um pouquinho de glicerina, que é o que dá maleabilidade nas folhas. E aí, quando está fervendo bem, eu faço atingimento numa... Tachos. É, eu não tenho tacho, mas eu tenho aquelas tintas de pintura, aquelas de 18 litros. Quando está fervendo, você mergulha tanto os eucaliptos quanto qualquer outro tipo de folha, como essas aqui da palmeira sica. Em menos de um minuto, você tira a tua folha tingida, só colocar secar. Aí, pode colocar secar no sol, depois que você molhou na água. Porque, geralmente, a gente não desidrata nada no sol. Tudo ambiente interno. E o ambiente, para mim, é deixar as minhas flores, né, desidratadas, que eu já fiz todo o processo. Tem que ficar num ambiente arejado ou, tipo assim, uma sala fechada. Quando ela já está desidratada, quando você tem um arranjo, o teu arranjo pode ficar numa sala fechada. O que é o inimigo da flor desidratada e da planta desidratada? Umidade, né? Ou sol excessivo. Não dá para fazer, então, quando estamos num tempo chuvoso. É, fica mais difícil desidratar num tempo chuvoso. Mas quando você tem um vaso pronto, quando você comprou um vaso pronto, ele vai estar no ambiente da tua casa, em qualquer lugar. Só não pode pegar sol excessivo e umidade. E aí você vai ter um arranjo por dois, três, quatro, até cinco anos, depende do cuidado da pessoa. Então, esse daqui foi coletado num ciclo perfeito. O que eu fiz? É spray de cabelo. Muito spray de cabelo. Eu também uso spray de cabelo. E esse daí passou lá três meses, você viu que está caindo? Mais spray de cabelo. Olha, gente, há seis meses ele está aqui. Então, como eu coleto muito capim e faço muito tingimento do capim, que aí, para tingir um capim desse, é só dissolver a anilina de álcool no álcool 70 e borrifar. A cor que você quer vai ficar aqui. Isso aqui são feitas com guardanapo de papel, que a gente usa na nossa mesa. Um papel um pouquinho mais duro, um pouquinho mais estruturado. O miolinho eu usei planta desidratada. Você pode usar o que você quiser. E o mais bonito, tranquilo e que é muito fácil de fazer, porque é só você borrifar a tinta spray depois que ela está pronta. Você vê a tonalidade que você quer. Então, primeiro eu borrifei aqui no centro, assim, ó, para ele ficar... Aqui, ó, por exemplo. Eu borrifei o violeta. E aí eu fui borrifando o azul para dar essa tonalidade. Então, tem a tonalidade do branco do guardanapo, porque você não fica com o spray o tempo todo. Você borrifa de longe e vai virando, né? E aí você tem essa estrutura. Eu acho que agora nós vamos partir para uma outra sala dela, o outro ateliê dela, para... Lá a gente finaliza. Lá nós vamos mostrar mais novidades da Alma Verde. Esse... Eu falo mesmo, gente, isso aqui é um jardim botânico. É o Jardim Botânico da Giovana. Nós vamos para lá e já mostramos para você. Oi, gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem! A Giovana, ela fez duas guirlandas, né? E guirlandas bem diferenciadas. Você que gosta da natureza, você que gosta de ter algo diferente na sua casa para fugir, da mesmice às vezes. Aqui está a guirlanda que ela fez. Olha, gente, isso aqui é usando material de coleta. É uma estrutura feita de cipó, a pinha, eu tingi a pinha toda de branco e coloquei alguns pontinhos como se fosse uma neve, né? A flor de cedro e umas rosinhas que eu fiz de tecido. Tudo, ráfia e assim por diante. Paninho de algodão, tudo natural, gente, tudo. Olha só a outra guirlanda. Está chegando o Natal, você que gosta da natureza. Isso. Então, ó, ainda aqui os ramos do cacho de coqueiro, uma plantinha desidratada. O... Coloral que a gente fala. Sim, é, é, sim. E essa aqui é do pinheirinho lá, o cedro, não é? Sim, que tem aqui na frente da minha casa. O cedro, tudo ele desidrata. Uma hortência para colorir. Isso aqui é do pinheiro. Olha. Aqui é uma sala fechada, Giovana. Aqui você está, aqui você... Diz que quando a gente vai desidratar, que a gente pinta, tem que deixar ela de cabeça para baixo, né? Isso. É a técnica do varal. E o varal, gente, às vezes a gente fala técnica do varal, a pessoa pensa que vai colocar no sol. Não pode. Não, é varal na sombra, dentro de casa. Não desidrata nada no sol. É ambiente interno e arejado. Aí você... E a gente faz isso até para manter a coloração. Giovana, as flores desidratadas, muita gente fala assim, ah, é do mato, deve ser bem baratinho, né? Vamos falar assim, preço de banana, que muita gente fala. Elas têm um preço bem diferenciado pelo trabalho que dá para cuidar, não é? Para fazer todo esse processo. Sim, porque vai desde a coleta, as técnicas de desidratação, o tingimento e a montagem, né? E a durabilidade dela. Se você der um buquê de rosas, claro, existe... Eu sou super favorável às folhas de corte, a gente ama isso. Mas você saber que você pode dar um buquê, um arranjo, que vai ficar com a pessoa dois anos, três anos, quatro, se ela souber cuidar bem. E é uma tendência hoje mundial as flores desidratadas. E para que os arquitetos estão usando hoje uma... Essa... Trazer isso, chama biofilia, os arquitetos, né? Que é trazer a vida para dentro dos ambientes. Quando o ambiente profissional, por exemplo, ele tem bastante claridade, ele tem espaço para você botar plantas que você pode, e tem alguém para molhar, cuidar, hidratar, é... Você tem essa opção da flor natural, a folhagem natural. Mas quando a pessoa é um ambiente fechado, com apenas uma janela, pouca claridade, você pode ter a natureza inteira dentro do seu ambiente, desde a folhagem verde até o colorido das flores, através das flores e folhagens desidratadas. Existem muitas possibilidades com as flores desidratadas, que também chamam de preservada. A flor preservada é uma flor desidratada, que passa por um processo para ficar um pouco mais maleável, que é o que eu uso, que é a glicerina. A glicerina você usa, só que ela, num processo industrial, numa escala industrial, é bem diferenciada. Mas a gente consegue fazer, e você vai ter aí um painel verde por 5, 6 anos, bem bonito. Verdade. Para encerrar, a rosa. É uma flor difícil desidratar ou não? A rosa, ela não é difícil de desidratar, gente. Rosa e orquídea também, que eu acho que são delicados. São delicados. A orquídea você vai desidratar numa outra técnica, que é a sílica. É um produto químico específico que você compra. Não é aquela sílica de gato. Embora a gente possa usar para coisas caseiras, mas se você quer ter um resultado profissional, é uma sílica profissional que você tem que comprar. E a rosa você pode desidratar tanto na sílica, como na técnica do varal. Só que você tem que colocar, desidratar uma rosa saudável, né? Quando o botãozinho começa a abrir, né? Você não pode pegar uma planta que está lá há muitos dias na sua casa, já aberta, porque ela já vai perdendo esse potencial de firmeza. Nesse momento eu quero simplesmente te agradecer por esse carinho, por esta atenção que você me deu, Giovana. Nós nos conhecemos em frente ao Pomari. Você estava com umas flores, você estava com umas coisas lá. E eu tinha vindo a passeio em Foz. Hoje estou residindo, né, gente? Hoje estou residindo em Foz, já faz uns dias. Mas eu encontrei a Giovana lá. E daí comecei a ver todo aquele trabalho dela na internet. Aquilo foi me chamando a atenção, me chamando a atenção. Não, eu preciso marcar uma hora com essa mulher. Preciso tirar ela do mato um pouco para conversar comigo, né? Ela saiu do mato, então, e ela está aqui hoje toda produzida. E com os ateliês dela, falo que são vários. E com muitas coisas lindas. Se você está se casando, você que está construindo, reformando, e gostaria de pôr algo diferente, você que é ligadão com a natureza, o lugar certo aqui com a Giovana. Vamos deixar o seu contato, Giovana, porque vale a pena, viu? Muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Com você, Tamires, por ter me convidado, né? A sua audiência toda me prestigiando, sou muito grata. O meu Instagram é Alma Verde Ateliê Botânico. Lá na bio já tem o link que leva direto ao Instagram. Qualquer dúvida, gente, vocês podem entrar em contato comigo, faz as perguntas, nós estamos aí para compartilhar esse mundo maravilhoso da natureza, e aprendermos juntos, e ter ela sempre conosco, e estarmos alegres, felizes e bem dispostos, porque a natureza, ela é curativa em qualquer fase em que você esteja em contato com ela. Eu te agradeço muito por essa oportunidade. Que Jesus te abençoe grandemente. A todos nós. E sucesso. Você já é um sucesso. Uma verdadeira atriz. Artista. Eu vou ficando por aqui, deixando meu beijo, meu abraço. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. A qualquer momento eu volto. Vou procurar novidades. E vou trazer para vocês, aqui no nosso programa, o programa da Tamiris. Lembrando que esta matéria que eu fiz aqui com a Giovana Gonzaga, está lá no meu canal no YouTube. Então, entre lá para curtir e se inscrevam também, porque ali vocês vão encontrar quase 3 mil vídeos. Acho que nós estamos com 2.800 e poucos vídeos. Então, lá vocês vão encontrar muitas novidades. E esta matéria está lá, para vocês. Beijos e abraços e até uma próxima. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações. E eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbach e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem!